Música Quem passou pelas calçadas do centro de Itapes na noite da sexta-feira Teve uma surpresa inusitada Cartazes com mensagens foram colocados em alguns pontos próximos à Praça Rui Barbosa Entre as mensagens, em um poste, bilhetes com palavras de um mundo melhor Estavam disponíveis para quem quisesse levar a mensagem para casa O autor da ação ainda não foi identificado Música Música